Outro conselho muito valioso que Paulo deu a Timóteo foi Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futura. Pode ser que, como tantos jovens, Timóteo fosse atlético e estivesse gastando bastante tempo com exercícios. E por isso Paulo estivesse dizendo Tudo bem, Timóteo, isso é importante. Mas sabe o que você deve exercitar? Exercite-se na piedade, porque isso o ajudará nesta vida e também na vida que está por vir. Até a minha volta, concentre-se nas suas leituras e na pregação e no ensino, hein, Timóteo? Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos pelos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Aparentemente, Timóteo teve uma experiência marcante quando foi ordenado e os oficiais da igreja impuseram as mãos sobre ele. Parece que ele teve alguma experiência espiritual e algo bonito aconteceu. Algum recado lhe foi transmitido. Paulo disse, o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Creio que ele estava falando desta mesma unção quando escreveu, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino. Que bênção maravilhosa contar com você. Muito obrigado por estar aqui. Esperamos que você já tenha se inscrito no nosso canal. Se ainda não, inscreva-se. Outra coisa, cadastre-se gratuitamente no Encontro com a Palavra. Clique no link que está na descrição aqui. É só clicar e preencher direitinho ali. Você vai se cadastrar gratuitamente. E vai receber ainda mais material. Vai estar mais próximo do Encontro com a Palavra. Enfim, isso vai ser uma bênção muito grande. Um abraço aqui do pastor Edson Bruno para você.